A gente tá aqui pra trazer mais um vídeo de hoje aqui pra fazer mais um vlog. E gente, tá parando de chover agora. Eu não sei se eu vou na casa do Iago, que é meu primo. E agora a merda de chuva aumentou. Tá foda. 15 anos do mundo. E gente, eu vou lá, ó, eu vou fazer uma trollagem. Vou pôr sangue em mim, no meu olho, falar que eu tô chorando sangue. Pôr sangue não, né? Ketchup. E gente, se inscreva no canal, deixa o gostei. Esse é o primeiro vídeo do canal. Então só foi pra explicar e vai ter vídeo às 3 horas da tarde e às 2. Então, tchau. Ui. Vamos lá.